Oi meu povo, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim fazer nada mais nada menos do que 10 músicas um artista Deixa eu tentar colocar meu óculos Se não ficar... Tem muita sombra refletindo no meu olho? Pior que tem, ó Esses anti-reflexos de hoje em dia, viu? Me digam aqui galera, se vocês se preocupam muito com essa coisa de imagem Lari, faz seu conteúdo aí, não tem problema Porque a outra câmera que desfoca o fundo, bonitinho Ela não tá focando Ela tá sem rumo na vida dela Então eu decidi gravar mesmo assim com essa camerazinha Que é a que eu gravava no começo do canal E gente, pra mim tá tudo bom, tá tudo certo, ó O que importa é o conteúdo, o que importa é não ficar sem postar vídeo pra vocês E é isso E hoje eu vou falar 10 músicas da Marcela Thaís Com as categorias que foram inventadas por mim Então se você quiser continuar assistindo esse vídeo pra saber Em que categoria ficou tal música Meu Deus, que quadro é esse? Continua assistindo E a minha música favorita da Marcela Thaís é qual, gente? Qual? Mas eu não tenho dom Não, não tenho este dom Com as palavras Eu amo essa música Infelizmente eu não vou poder colocar um pedação da música aqui Talvez eu seja barrada até por esses poucos segundos que eu vou colocar Mas eu vou tentar mesmo assim Então vai ser só um pedacinho Mas se você quiser saber de todas as músicas que eu falei Elas estão aqui na descrição Todas separadinhas, bonitinhas Infelizmente aqui no vídeo eu só posso colocar um pedacinho bem curto Mas a minha favorita é Não tenho dom E roda aí Não, não tenho este dom Com as palavras Segunda categoria Segunda categoria é uma música que tem a letra forte E nada mais, nada menos do que a música Menina não vá desanimar Essa música Menina não vá desanimar É uma música que Acho que empodera as meninas, sabe? De uma maneira muito bíblica Ela fala sobre o devido valor da menina, da mulher de Deus Eu acho que todas as meninas que já sofreram com essa questão de autoestima e tal Deveriam conhecer essa música Porque essa música é muito forte A letra dela é muito bonita De encorajamento, assim, pras meninas, sabe? Super indico Eu amo essa música E essa música tem a letra muito forte Muito direcionada, assim, certeira Eu acho que a Marcela Thaís quando fez Ela já sabia em que ponto que ela queria tocar E é uma letra muito abençoadora Esse quadro mudou Porque antes a terceira categoria era Uma música que me ajudou Mas nem todos os cantores têm músicas que me ajudaram Essa categoria de me ajudou pode se enquadrar em várias outras categorias desse quadro Então, por essa razão Eu decidi tirar E colocar uma nova categoria que é o quê? Que é o quê? A música mais famosa, mais conhecida desse cantor E a música mais famosa, mais conhecida desse cantor Eu acho que é Escolhi Te Esperar Porque a Marcela Thaís é uma cantora muito romântica, assim E eu acho que essa música deve ser top one nos casamentos Segura minha mão, você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Tanto que se você for olhar lá nas buscas Tipo do Letras, do Cifra Club Em primeiro lugar, sempre vai estar Escolhi Te Esperar Então eu coloquei Escolhi Te Esperar Que é a mais famosa delas, da Marcela Inclusive, eu acho também por conta do projeto Não tem o projeto? Eu Escolhi Esperar, do Pastor Nelson Então, eu acho que essa música é tema também do Eu Escolhi Esperar Então ela é muito famosa, muito linda essa música E é a mais famosa da Marcela Quarta categoria É uma música que eu acho que aquele determinado cantor Deu um show de vocal A Marcela Thaís, ela é muito conhecida por ter a voz muito doce Uma voz simples, sem muito berego-dergo Mas uma voz muito fofa, muito profunda E ela não costuma ousar muito Com as gritaria, com os negócios tudo Mas a voz dela é muito agradável Eu gosto muito de escutar a voz da Marcela Thaís E uma música que eu acho que ela usou bastante Que eu falei, hum É a música Naufrágio Ao fim deste naufrágio Eu acho que ela cantou muito bem nessa música Naufrágio Eu acho que ela deu um show de vocal nessa música Assim como todas, né? A voz dela é muito fofa Próxima categoria é um show de instrumentale E, gente, eu acho que na música Ame Mais, Jugu Menos Essa música tem um show de instrumental Porque ela começa, não sei se é um banjo Talvez seja um banjo Aquele som de cordinha, assim, bem diferente Bem exclusivo, né? Não é uma coisa que a gente vê muito, assim, na música cristã Eu achei bem legal mesmo Então, essa música Ame Mais, Jugu Menos Tem um show usado de instrumental E roda aí Próxima categoria A primeira música que conheci Hum E a primeira música que conheci foi Cabelo solto Então, assim Estava eu pesquisando no meu computador Músicas legais, cristãs Que não falassem só Santo, santo Glória a Deus Nada contra Eu amo esses louvores Pra cantar na igreja Pra ouvir em casa Meu momento de devocional Mas eu queria uma música gospel Que fosse mais Fosse uma música pra eu escutar ali Enquanto eu tava lavando uma louça Entendeu? Me deparei com cabelo solto Desde então me apaixonei por Marcela Thaís E agora eu amo todas as músicas Todas as músicas mesmo Já fui no show da Marcela Thaís Mas essa foi a primeira que eu conheci Cabelo solto Vento no rosto Cabelo solto Vento no rosto O som ligado Deus do meu lado Próxima categoria eu também mudei Porque a outra categoria Era uma música difícil de cantar E geralmente Quando eu falava uma música difícil de cantar Eu sempre falava da letra Então resolvi trocar essa categoria De difícil de cantar Para a categoria Não sei completa Se vocês não gostaram Deixa aqui embaixo Tá bom? Se vocês não gostaram Se vocês gostaram Mais uma música Que eu não sei completa Da Marcela Thaís É a música Pequenas Alegrias Porque assim São muitas coisinhas São muitas coisas aleatórias Para se lembrar Uma atrás da outra Eu saio trocando a ordem Então O começo já não sei Mas eu amo essa música Eu escuto, escuto, escuto Mas não consigo lembrar a ordem Porque são várias coisinhas aleatórias Uma atrás da outra Essa música é muito gostosinha Amo Mas assim São muitas coisas aleatórias Uma atrás da outra Para ser falada E aí eu acabo me confundindo Não sei se é na hora De andar descalço na areia Não sei se é na hora da moeda Então essa eu não sei cantar toda Uma música emocionante Que me toca profundamente Da Marcela Thaís É a próxima categoria E gente Essa música fala muito bem Sobre Ainda existir tempo Para você fazer as coisas Às vezes a gente se pega Naquela coisa de Meu Deus Está muito tarde Para eu fazer isso Tenho 30 anos Não terminei a faculdade Tenho 40 anos Ainda não casei Mas gente Ainda há tempo Você não morreu Se ainda há ar Se ainda há vida Ainda não acabou Existe uma saída O tempo de uma pessoa É totalmente diferente Do tempo de outra pessoa Então uma pessoa Pode se casar aos 18 E a outra Se casar aos 30 E está tudo certo Sabe A vida não é uma competição De quem faz as coisas primeiro De quem tem a vida Melhor sucedida Antes do que o outro A vida não é uma competição Entendeu Então Enquanto existe fôlego de vida Enquanto Deus te dá Essa oportunidade de respirar É tempo de buscar Novas chances É tempo de buscar Novas oportunidades E tem até um vídeo Sobre isso aqui Que eu vou deixar Linkadinho aqui para vocês Que eu falei melhor Sobre isso Li um versículo da palavra E um devocional E espero que vocês gostem Acabei falando demais Mas a música que me emociona Que me toca profundamente A música ainda tem Próxima categoria A categoria polêmica Que é uma música Que eu não gosto E assim Não tem nenhuma música Que eu não gosto Da Marcela Thaís Mas tem uma música Que eu não consegui me apegar As frases não são Tipo rimadas Tecnicamente Não são frases Que combinam entre si E aí a música Não conseguiu me prender muito Por ser muito diferente Assim não sei Não sei explicar A música não me prendeu muito Que a música vai passar rápido Mas é uma música linda Maravilhosa Até viralizou aquele texto Que a galera falou Que era do Papa Mas era da Marcela Thaís Até viralizou É uma música linda gente Maravilhosa a música Da Marcela Essa vai passar rápido Mas não consegui me prender Tanto a melodia Mas é linda Maravilhosa Mas é a que eu menos gosto Que eu menos escuto Eu escutei só quando saiu Achei linda Maravilhosa a letra Acho que eu devo até Ter comentado com vocês Na época Não sei se alguém lembra Dessa música De tão bonita que é Mas a melodia Não me prendeu Assim como música Sabe A letra é perfeita Mas não me prendeu Como música A música que a gente põe ali Pra dar uma lavada Numa louça Se você quiser Aqui em cima Tem um vídeo de playlist Pra limpar a casa Bem animadão Eu limpando a casa E ouvindo as músicas Se você quiser assistir Esse vídeo Tá linkado aqui em cima Pra vocês E aí Nessa categoria De música pra cima De música animadinha Música que a gente ama Coloquei risco Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa aqui embaixo Sugestões de cantores Sugestões de cantores Que vocês Deixa aqui embaixo Sugestões de cantores Que vocês queriam ver Nesse quadro maravilhoso De 10 músicas Um artista E espero que vocês tenham gostado Desse quadro com a Marcela Thaís Amo Marcela Thaís Um beijo Um beijo Marcela Thaís Se você estiver vendo esse vídeo Deus abençoe sua vida Você é muito usada por Deus Continue espalhando essa mensagem Sou sua fã Muito, 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 muito mesmo E gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Continua acompanhando a playlist Aqui ó Que tem Isadora Pompeu Priscila Alcântara Todo mundo E é isso Um beijo Deus abençoe vocês Tchau Não esquece do meu like Tchau Tchau